E aí pessoal, beleza? Mais um final de semana chegando e mais promoções do AliExpress. Separei aqui aparelhos pra você pagar bem mais barato. São aparelhos que você não vai pagar a remessa conforme a taxa total. Você vai pagar apenas o ICMS, então fica tranquilo que não tem produtos caros aqui, mas tem produtos muito bons. Já começando com o V90, portátilzinho retrô, com uma pegada de Game Boy Advance SP e vai rodar de NES até PS1. Tá saindo a R$169,00. Versão aí de 64GB. Dá pra você colocar aí muito jogo. Pra falar a verdade, já vem lotado de jogos, você não precisa colocar nada. Mas caso você queira trocar os jogos que tá lá, tem algum jogo que você não tem, você pode acrescentar. Tem três versões. Tem o preto, tem o laranja e tem o amarelo. Tem muito vídeo dele aqui no canal. É um aparelho aí, já conhecido da galera, que você não vai ter dor de cabeça e dá pra aproveitar muita coisa. O link de tudo que eu vou mostrar vai tá aqui na descrição. O segundo produto que eu trago aqui pra vocês é um controle da GameSir. Esse aqui é o T4. Esse controle é um controle com fio. Você pode conectar ele no seu Switch, Windows, Steam Deck e também em Android TV. Então ele vai conectar aí com bastante coisa. Deixa eu ver. Essa versão é a versão com fio, tá? Tem vibração. Tem aí vários modos. Vai funcionar certinho aí no seu Nintendo Switch. Ele conta com o How Effect. Ou seja, você não vai ter drift nesse controle. Então pra você que tá procurando um controle com fio, vale a pena tá investindo aí em um controle da GameSir. Além de tudo isso, ele é muito bonito, né? Cheio dos LED aqui. Pra quem curte LED, assim como eu, vai gostar bastante desse controle. Além de tudo isso, a GameSir é uma marca conhecida aí, que faz produtos de excelente qualidades. Em breve tem novidades aqui no canal. Vou tá fazendo review aí de alguns produtos da GameSir também. Então fique ligado. E o terceiro produto dessa lista é o M17. Aparelhinho que vai rodar desde NES até jogos de PSP. Tem vídeo de unboxing, review de primeiras impressões. Tem alguns testes que eu fiz aqui no canal. Eu pretendo em breve testar alguns emuladores que faltaram. Inclusive o emulador de PSP. E ele tá saindo com um ótimo preço. R$194. Lembrando que esses produtos que eu estou mostrando, você vai pagar aí o ICMS apenas. Certo? Então R$194. Aqui não tá marcando pra mim quanto você vai pagar de imposto. Fique ligado na hora que você for fazer a compra, tá? Diferente dos outros produtos dessa lista, esse aqui não conta o preço de ICMS. Mas é apenas o ICMS que você vai pagar. Fique tranquilo. Não é lá os 92% de taxa em cima do produto. Já que esse aparelho não chega nos 50 dólares. Lembrando que ele vai rodar de NES até PSP. Versão de 64 GB saindo a R$194. Frete grátis pro Brasil. Esse produto é Choice. Então fique ligado que essa promoção pode terminar a qualquer momento. Até enquanto tiver estoque, você vai conseguir pagar esse preço. Tem a versão também de 128 GB que vai sair aí a 214 GB. Também tá com preço bem bacana. E agora o X6. Um aparelhinho bem barato saindo aí a R$129. Diferente do produto anterior, esse aqui mostra quanto a gente vai pagar de ICMS. Tá dando aí R$26,56. Você sabe que você vai pagar aí bem em conta em um produto que você não vai pagar aí taxa de 92%. Tem muita gente que me pergunta, pô, mas se eu pagar o ICMS, eu corro risco de ser taxado aqui na alfândega? Pessoal, não. Você já pagou direto da fonte. Então não vai ser taxado quando chegar na alfândega. Tem três cores disponíveis. O branco, o preto e o verde. Que é igual ao meu. Então tem vídeo desse aparelho aqui no canal também. Dá pra você pesquisar aqui e ver o vídeo de unboxing, review de primeiras impressões. Aconselho a dar uma olhadinha. Tem dois vídeos dele aqui no canal. Um, eu tive um problema na edição e quando eu fui perceber que a música estava alta, já tinha bastante visualização e resolvi não apagar o vídeo e lancei outro. Se de repente você cair no vídeo que o áudio está alto, dá uma olhadinha na descrição ou nos comentários fixados que eu deixei o link com o vídeo reeditado. Onde eu corrigi o problema do áudio, tá? Então R$129,00. Esse aparelhinho ele vai rodar NES, Super Nintendo, Mega Drive. Vai rodar também jogos de Game Boy, Game Boy Advance e jogos Arcade. Pra você que está procurando um aparelho barato, essa aqui é uma boa opção. Ele tem analógicos de boa qualidade, diferente de alguns portáteis baratinhos aí que você vai pegar e o controle é todo zoado. Esse aparelho, por mais que ele seja barato, ele é melhor do que alguns aparelhos aí que tem no mercado, como o SF2000, por exemplo. Pelo menos na minha opinião, eu acho ele melhor. Agora eu estou trazendo um produto diferente. Eu já havia falado dele anteriormente, é o K8 TV Game Console. Olha, ele parece, parece um portátil, mas não é. Esse aqui é uma espécie de uma TV Box, de um Fire Stick no formato de Game Boy. E ele conta com dois controles bem legais, lembra controles da 8-Bit-Do. E eu estou louco pra testar esse camarada aqui. O preço dele está excelente. Pelo que eu vi, vamos ver o desempenho dele, de NES até PSP, tá? E eu estou falando pra vocês que a gente vai ver, que nós veremos o potencial desse carinha. Porque olha só, mostrando pra vocês aí em primeira mão, ó. Está aqui. O bichinho está aqui e a gente vai testar ele na semana que vem, tá? Eu estou com a versão aqui de 128 GB, que está saindo a 157 reais. Um ótimo preço, ó. A versão de 32 GB está saindo a 132. Não compensa. Compensa pegar aqui a versão de 157. Olha só a quantidade de jogos que você vai aproveitar. Pra quem quer um produto prático, conectou ali no HDMI, pá! Você está jogando. Então é um aparelhinho bem bacana e eu gostei bastante desses controlinhos aqui. Mas a gente vai fazer todos os testes e eu vou falar pra vocês a minha opinião. O que eu achei, se vale a pena ou não comprar. Então fique ligado que em breve tem vídeo desse camarada aqui no canal também. Agora eu estou aqui com um aparelho conhecido. R36S, ele sempre está por aqui por conta do custo-benefício. O R36S está saindo a 241 reais. E fica ligado, ó. Porque não está mostrando aqui o valor da taxa, da remessa conforme. Então fica ligado, entra lá, faz a compra. Na hora da compra, olha se vai cobrar ali a taxa do ICMS. Ou se ele vai cobrar os 92 lá por cento, tá? Mas acho que não, porque ele está abaixo dos 50 dólares. 241 reais. Por isso que eu separei ele aqui pra vocês. Ele está em choice. Então a oferta pode acabar assim que terminar o estoque. O link vai estar aqui embaixo. O R36S vai rodar de NES até jogos de PSP, Nintendo DS, Dreamcast. Inclusive eu soltei um vídeo ontem testando jogos de PSP. Tem bastante conteúdo dele aqui no canal. Então se você não conhece, dá uma olhadinha. R36S é um ótimo custo-benefício. Eu pretendo agora, que eu estou entrando de férias, parar a fazer um vídeo aí falando dos portáteis baratos que eu testei esse ano. E que ainda estão valendo a pena importar. Então fique ligado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de promoções dessa semana. Se você sabe de mais alguma oferta, mais alguma promoção, um aparelho que está valendo a pena, deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou separar no decorrer da semana. Eu pretendo estar postando outras ofertas aí pra você. Um ótimo final de semana a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!